Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Censê Rezão Possebon, professor da modalidade Karatê E vamos para mais uma videoaula Pessoal, vamos fazer hoje o Moksou Moksou é a meditação, tá? Então, sentem, quem não consegue ficar nessa posição Pode sentar e cruzar a perna, tá bom? Relaxem Vamos fechar os olhos Pensar, não pensar Esse é o mais difícil, né? Pensar e não pensar Esvazia a mente Relaxa o corpo Respira somente pelo nariz Solta pelo nariz também, tá bom? Boquinha fechada Moksou, rajme Yame Xome Pessoal, então, nessa sequência de vídeos, o Censê já começou a comentar, né? Começou a trabalhar outro Katar com vocês, tá bom? Nessa sequência a gente já... Estamos partindo com o Daini Que é o Kata Zen, então, esse Katar, ele é muito parecido com o Daini, tá bom? A gente costuma brincar que ele é um Daini com os movimentos a mais Então, o que muda? Só para relembrar vocês, esse catá tem três defesas, defesa de baixo, do meio e de cima, e antes de andar, a gente chuta. Então, defesa e defesa, antes do oizuki, existe o maigiri, a gente aplica um chute. Na aula passada, você trabalhou metade do catá, então eu vou terminar a outra metade, vou fracionar, para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Então, hoje, vamos dar metade e finalizar o catá. Beleza, pessoal? Então, na aula passada, o Cessei parou na virada, lembra que o Cessei trabalhou a virada? Parou no soco, transfere o peso para a perna da frente, liberando a minha perna de trás, perna de trás cruza, aplica o giro, caiu na senkotsudachi, gedambarai, beleza? Vamos lá de novo, você vai estar aqui, transfere o peso para a perna da frente, minha perna de trás ficou sem peso, eu giro ela, no giro, faço a preparação de cotovelo, E, defendei, então vamos lá, seguro aqui, defendei, quadril, pessoal, 45 graus, ó, defendi o quadril vai 45 graus. Vou fazer o movimento de Yoko aqui, ó, somente trabalha com o cotovelo, ó, cotovelo para baixo. O meu quadril fecha aqui, ó, fecha o meu quadril, aperto, fechado, aperto, fechado. Agora, cotovelo para cima, quadril, aperto, beleza? Importante, pessoal, vocês entenderem esse fundamento do quadril, abre, fecha, aperto, beleza? Abre, fecha, aperto. Agora, tá aqui, mais incrível, ó, transcede o peso, giro o pé de apoio, ó, o pé de apoio girou, para poder cair, vamos lá de novo. Um, zuki, anda para trás, defesa, quadril, aperto, fecha, abre, chute. Beleza? Importante, olha o que o sensei vai falar. O que não pode, vocês viram o que o sensei fez agora, ó, puxou para cair. O que que acontece? Eu puxei meio braço, no final do meu soco, eu não vou ter riquité, eu não vou ter o quimê da puxada. Então, ó, chuta, segura, agora puxa. Porque aí você vai cair com a força do quimê do soco e da puxada, tá bom, pessoal? Vamos lá, ó, xiii. Para frente agora, ó, um. Abre, fecha, abre. Mais grilh, ó, xiii. Um, dois. Eia! Giro. Lembra? Transfere. Gira. Gira os meus pés, roda. Olha lá, agora com a trilha de frente, hein? Aberto. Fechado. Aberto. Olha lá. Segura lá em cima, ó, gira o pé. Cai chocando. Para trás, ó, anda para trás. Um, fecha, abre, chute. E aí. Lembra o que o sensei falou nos outros katas? Todo o katá finalizei, volta, olhando, quando o meu kamai esticar, olha para frente. Não pode terminar o katá. E olhar para frente, junto com o soco, tá bom? Então, pessoal. Detalhes desse katá. Quadril, na sequência. Abre, fecha, abre. Não abaixar a mão durante o soco, o chute. Então, o riquité, ele é no soco e não no chute, tá bom? Girar o pé de apoio. E o fundamento restante do katá de date, pessoal, é o mesmo dos exemplos de date da it. O que vai acrescentar é essa dificuldade de mais duas defesas e um chute. Então, aí a gente já começa a chutar no katá. Já vem evoluindo, né? Já aumentamos a defesa e já começamos a chutar. Beleza, pessoal? Então, pessoal, não esquecer desses detalhes. Próximo vídeo, o sensei vem com a respiração. Esse katá é muito difícil na parte respiratória. Porque cada direção são vários movimentos. Então, vocês tem volta na próxima aula falando só da respiração e fazendo o katá inteiro. Tá bom, pessoal? Pessoal, não esqueçam, hein? Vai lá no nosso YouTube, Facebook, Instagram. Curta o vídeo. Compartilha com os amigos, tá bom? Não esqueça de filmar e mandar para o sensei. Tira uma fotinha fazendo atividade e manda para a gente, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Pusquete. Vem. Ossu. Seza. Otagai-li. Vem. Ossu. Sensei. Vem. Arigatou gozaimashita. Shomen. Vem. Ossu. 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 Ossu.